Salve caras, eu sou o Ban, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de Blumstar Defense 6. E no vídeo de hoje, mano, tô trazendo mais um mod pra vocês aqui, que é a Paragon da Vila Macaco, mano. O que é que fala aqui na descrição dela, velho? Deixa eu colocar aqui, Vila Macaco e tal. Tá falando aqui, joga bots especializados no campo, mano. Tier 5S, que ela sacrifica tudo que tá em volta, tá ligado? Ela sacrifica tudo que tá em volta, inclusive as outras torres, além da própria... como é que fala, mano? Além da própria... das próprias vilas. Quase que não saiu aqui. Então ela sacrifica tudo, então pra cada tipo de sacrifício que ela fizer, tem um buffzinho diferente, tem um efeito diferente nesses bots. E também dá um buff gigantesco, mano. Basicamente é isso aí que acontece. E a gente vai testar isso daqui, velho. Deixa eu escolher um mapinha aqui, que a gente vai precisar colocar muitas, né, mano? Talvez aqui... Vamos de parque de inverno, mano. Eu acho que parque de inverno aqui é bem... é bem aceitável. Peraí, o que que tem aqui, mano, pra continuar? A 146, né? Não tem interesse em continuar essa partida aqui não, mano. Então vamos lá. Vou colocar uma maquinha aqui. Obviamente eu não vou começar com uma vila, né, mano? Porque daí também não dá pra começar com uma vila assim diretão. Mas eu vou farmar uma grana primeiro. Peraí que eu acho que um dos mods que eu coloquei aqui bugou, mano. Aguenta aí. Tá, vamos tentar aqui de novo. Porque eu acho que era um mod que eu tinha baixado pra colocar o Bloom Shipper, né? Que é o sugador de balões do Bloom CD6. E eu acho que ele tava bugando, mano. O bagulho aqui. Eu acho que era ele, mano. É a única explicação. É, era ele que tava bugando, velho. Eu tava até assustado aqui. Então é isso, guys. Agora eu vou farmar uma graninha aqui. Eu acho que eu consigo segurar um tempinho legal, mano, com isso daqui. Pá, que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar... Só vou esperar a grana pra uma fazendinha aqui. Aí eu coloco uma fazenda. Lembrando que já vou colocar aqui perto, né? Porque eu já vou fazer ele mais ou menos aqui, a Paragon. E a gente vai precisar farmar, né, velho? A gente vai precisar de uma fazenda, pelo menos, pra fazer o Macacópolis, né, mano? Pra fazer os 3x5. Então eu vou colocar aqui. Vou pegar um bichinho desse aqui, ó. Vou colocar ele como raio maior, ou alcance maior. E o inteligência avançada pra ele me dar uma força aqui, velho, nesse bagulho. Depois eu preciso colocar algumas torres 3x5 perto dela, mano. Pra gente poder ter bastante potência, né, mano, nessa Paragon da Vila que a gente vai fazer. Então é isso. Vou farmar isso daqui. Eu esqueço de ativar novamente os 5x5, pelo menos pra farmar aqui nesses testes de mod que eu faço. Mas não dá nada não, mano. Vou colocar aqui mesmo e tá tranquilo. Guys, já na rodada 39 aqui, obviamente, eu não vou conseguir colocar uma Vila agora. Mas eu quero colocar ela o quanto antes. Mas enquanto eu não consigo colocar ela, velho... Porque primeiro eu vou colocar a Vila de cima, né? Claro que eu já consigo atacar com ela. Eu vou colocar isso daqui, velho. Vou colocar um das Perfuranças. Isso ia ser pra rodada 40, mas eu, mais uma vez, esqueci do buffzinho do Alquimista, né, mano? Então se pá, que eu já posso dar uma adiantada nesse bagulho aqui, mano. Eu posso vir aqui, ó, e colocar isso aqui de cima, velho. Porque aí fica bem interessante, porque aí a gente já tem um ataque de Megabalista. Só que é 27 mil, mano. É tranquilo de colocar, tá ligado? A gente já conseguiu colocar aqui, inclusive. Não vou tirar isso daqui porque ele não tem velocidade de ataque suficiente. Então eu vou deixar isso daqui pra me ajudar nessa brincadeira. O do meio aqui eu já consigo colocar daqui a pouco também. E o de baixo, mano... Aí o de baixo vai ser complicado um pouquinho, talvez. Talvez eu coloque o de baixo aqui, ó. E faça uma Macacópolis um pouquinho melhor aqui embaixo, talvez. Porque aí com uma Macacópolis boa aqui, eu pelo menos eu consigo... Já que eu vou fazer a Macacópolis de qualquer jeito, aí eu consigo uma graninha extra com ele, né, mano? Assim acredito eu que quanto mais... Talvez quanto melhor for a Macacópolis, mais grana ele vai me gerar, mano. Porque ele coloca uns botzinhos que gera grana. Mas eu não sei se essa quantidade de grana é fixa não, tá ligado? Sinceramente eu não sei não. De qualquer forma eu vou colocar aqui alguns. Só pra gente ter uma noçãozinha aqui. Vai que dá certo, né, mano? E aí eu vou fazer mais umas... Vou fazer uma Macacópolis aqui. Também não vou fazer muito grande não, mano. Porque, né? Porque senão vai demorar demais aqui pra gente... E a gente só tá fazendo um teste. Então eu vou colocar aqui o Instituto de Pesquisa Bananística. Então eu vou colocar só mais um aqui. Ou talvez quando eu colocar... Vou fazer com quatro, né? Vou fazer de vinte mil. Então quando eu colocar aqui o Cidade dos Macacos e o outro Cidade dos Macacos... Aí a gente já consegue colocar isso daqui bem tranquilo, mano. Aqui eu vou pegar aqui a grana, ó. Cidade dos Macacos. E o três mil duzentos e quarenta aqui desse outro Cidade dos Macacos... A gente já tem o alcance aqui e ele faz uma Macacópolis de vinte mil, mano. Já coleto tudo aqui, ó. E eu vou... Não, eu vou fazer isso daqui primeiro, né? E vou pegar aqui um Macacópolis de vinte mil e aí a gente já começa a farmar uma grana. Depois é só fazer o do meio e guardar a grana pra vila do meio, mano. Que é... Ô, pra Paragon, né? Que é cento... Centos mil, mano. Talvez role até eu fazer um Macacópolis um pouquinho melhor nessa brincadeira aqui. Porque eu vou precisar de muita grana, velho. Eu devia ter pegado cinco, cinco, cinco da fazenda, né, mano? Pra me ajudar. Mas tá de boa, mano. Vai dar certo. Guys, rodada oitenta aqui. Obviamente ainda não consegui a grana, porque essa de dez mil é muita coisa. E eu ainda quero colocar algumas coisinhas ali pra poder conseguir um buffzinho, né, mano? Já que ela vai absorver tudo que tá ali em volta, então eu quero ver o que ela consegue. Na rodada oitenta eu acho que vai ser bem tranquilo aqui. Eu vou usar essa habilidade aqui, então vai ser bem de boa. Isso daqui já dá um dano bem legal em Moab, então tá tranquilo. Vamos continuar o jogo livre aqui, que aí a gente vai fazer o quê, mano? Farmar mais um pouquinho, mano. A gente não tá muito longe não, tá ligado? Não tá muito longe não. Em breve a gente consegue aqui. Eu já tenho a grana, mas obviamente, igual eu falei pra vocês, eu quero colocar algumas outras coisas ali pra gente poder ver qual que é o potencial dessa Pagaron aí que os fãs de Bloom CD6 fizeram e colocaram dentro do jogo, né, mano? Que inclusive tá até bonitinha, mano. Tá até bem feitinho. Olha aqui que bonitinha, mano. Monkey Industry. Industry. Não sei como é que fala direito, mano. Mas tá até bonitinha, tá muito bem feita, velho. Eu curti pra caramba o designzinho dela ali. Tá massa, tá legal. Dito isso, eu acredito que isso daqui, esses 505 mil aqui, vai entrar pra parte de estouros. Se tiver o mesmo lance, né, de 16 milhões de estouros e tal, eu acredito que a grana gerada vai entrar também pros estouros pra dar um nível de excelência bom. E que mais, mano? Basicamente é isso, velho. Eu espero que seja a mesma premissa das Pagons, né, inclusive. Que tenha graus de sacrifício e tudo mais. Inclusive, eu já vou começar aqui algumas coisas que vão ser meus sacrifícios aqui. Eles falam que é torre tier 5, mano. Torre tier 5, ele sacrifica e dá um buffzão brabo. Então, já que é assim, vamos colocar umas torres braba que dá umas torres tier 5 braba pra poder ser sacrificada, né, mano. Então, já coloquei aqui o Lenda da Noite. Posso colocar aqui também o bichão aqui, mano, ó, o anti-bloom pra ser sacrificado também. Eu vou transformar essa daqui. E que mais, velho? Posso colocar um ninjinha aqui. Também não vou colocar muita coisa, não, porque senão vai ficar over, né, mano. Vai ficar over pra caramba, eu tenho quase certeza disso. Vamos ver isso daqui, ó. Vou colocar aqui o Arquimaco, que a galera curte pra caramba também. E agora a gente precisa de quase 300 mil, mano. Um pouco menos de 300 mil, na verdade, né. Então, vamos lá. 500 mil que a gente precisa aqui. No final dessa rodada, eu vou indo em minhas fazendas e coloco aqui e a gente vê qual é a dessa Pagaron aqui, mano. Eita, poxa. Calma, que eu não posso vender isso não, né, velho? Eu não posso vender aquela ali, mano. Estou maluco da cabeça. Calmou, mano. Calmou. Vamos voltar lá no mapa. Que eu esqueci que eu tenho que deixar aquela... A Macacópolis, né, mano? Então, vem aqui e vamos continuar o jogo salvo. Aí, então vou fazer o seguinte. Eu vou esperar um pouquinho aqui. Eu vou pegar a grana com ela mesmo, mano. Porque aí... Com as próprias fazendas. E não tá demorando muito, então... Tá de boa. Vocês já esperaram esse tanto de tempo aí no vídeo, que eu não sei quanto tempo foi. Deve ter sido uns 5 minutos no máximo. Então, a gente já vai pegar aqui os 710 mil que a gente precisa aqui. No final dessa rodada, eu faço. É 702, na verdade, né. Mas tá de boa. No final dessa rodada 91 aqui, eu faço, mano. Pra gente ver como é que vai ficar. Vamos ver aqui. Monkey Industry. Quanto? Dá um 29. Mas tem um alcance muito bom, né, mano? Eu vou colocar um dardo 000 ali, porque ele fala que dá muito buff. Nossa, mano. Olha o tanto de dinheiro que ele gera. Caramba. Caralho, que foda, mano. Ele joga, tipo, como se fosse a... Pagarão aqui do... Do mestre construtor, mano. Que negócio top, hein? Ó. Ó como é que ela vai. E dá dano, tá? Isso aqui, será que é porque eu... Eu... Não, mas acho que não é, não. Eu ia perguntar se era porque eu coloquei aqui o... O Lenda da Noite, mas não é, não, mano. Porque eu... Tem alguma coisa jogando cola aqui e eu não coloquei. Nossa, mas ela dá muito dano, velho. Que roubadinha. Vou vender isso daqui, mano. Quando eu vou ficar... Não gostando disso aqui, não, mano. Será que isso daqui impacta em alguma coisa? Não, que eu não consigo nem colocar nela. Então eu já sei que não impacta. Mas aqui eu consigo colocar. Então a gente consegue, talvez, colocar isso daqui assim, ó. Colocar um defesa interna e dar mais velocidade de ataque pra todo mundo aqui. Mano, que top, velho. Olha o tanto de grana, 732 mil já. Isso daqui, o ruim é que os bots, eles, tipo, são iguais... São iguais o... O Torre Campeão, né? Eles vão resetando esses botzinhos aqui automaticamente. Mas, mano, dá muito dano, velho. Olha a rodada 95, como é que vai ser? Muito forte, velho. É isso? Ninja Kill e é isso que eu espero de uma Paragon da Vila, tá? Apenas isso e nada mais que isso, mano. Mano, olha o tanto de grana. Caramba, que top, velho. Que top, na moral. Eu posso usar velocidade de ataque aqui pra todo mundo. Mano, lembrando que eu tô só com ela, né? Vou até vender isso daqui só com os botzinhos que ela coloca, mano. Será que ela dá conta da rodada 100? Acho que dá, né? Eu acho que ela dá conta da rodada 100 sim, mano. Olha que massa, velho. Lembrando que esses botzinhos aqui são esses robozinhos aqui, né, mano? É porque eu tô com um skin de robô, literalmente um robô, né? Mas são esses robozinhos aqui que automatizam a habilidade. Eles colocaram o skin padrão deles pra poder atacar. Mas, mano, dá muito dano, velho. E essa lentidão desse cospicola aqui parece ser bem forte também, mano. Parece ser nível cospicola mesmo, mano. Um tier 5. Então, que brabo, velho. Que brabo. Não tá nem chegando nesse aqui direito, né, mano? Porque eu acho que esse aqui é o principal que ele dá dano aqui. Ó, rodada 99. Não devia ter usado essa habilidade aqui não, mano. Mas acho que ainda vai ter um pouquinho. Cadê? Cadê a rodada 100? Acabou. Sumiu. Vamos usar uma rodada 101 aqui pra gente ver mais um pouquinho, mano. Olha que top, mano. Olha que... Qual que é essa, velho? Big... É... Big... Big boy. Parece ser big boy, né, velho? Então, big boy. Solver. Ah, tá. Esse aqui é do... De tirinho. Mas ela parece que tá meio junto com a de... Com essa daqui. Group sentry. Mano, é muito forte essa daqui, né, velho? Acho que essa daqui é a mais forte. Essas daqui são fortes porque ela ataca de qualquer lugar da tela, né, mano? São tipo um sniper 0-0-5. Isso aqui é tipo um macaco mágico lenda da noite. Isso aqui é tipo um cospicola. É... Com super cola. É basicamente isso. Então, mano, olha aqui como tu faz uma Paragon legal, mano. Dá suporte aqui, dando slow nos bichinhos. Ela aqui tem um alcance muito grande. Então, quando você colocar aqui, ela dá bastante buff, pelo que eu vi aqui. Então, olha aqui, mano. A velocidade de ataque que ele tem aqui. Eu acho que ele não tem bastante velocidade de ataque, não, mano. Então, tipo assim, ele dá muito buff pras torres também. Então, fica bem bacana, velho. É isso que a gente espera de uma Paragon e não um que fizeram com o Engenheiro aqui. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aí pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa Paragon aqui. Eu curti pra caramba, tá? Eu já adianto aqui que eu curti pra caramba. Não se esquece também que você pode ajudar o canal de mais alguma forma, que é se tornando membro aqui do canal, mano. Valores a partir de R$2,99 só. Me ajuda pra caramba. Então, você clicar no botãozinho Seja Membro aí. E agradecer ao novo membro, que não é tão novo assim, que é o Miguel Castellani. Que, no caso, está se tornando membro por mais um mês. Valeu, Miguel, pela força e pelo apoio aqui no canal. Lembrando que você está vendo esse vídeo hoje, sábado, meio-dia. E tem live hoje, sábado, às mais ou menos ali umas 7 horas, mais ou menos, fazendo o boss de sábado, que eu ainda não sei qual é, porque eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima. E fui! E aí Vamos lá.